A 27ª edição dos Jogos Estudantes Municipais de Ponta Grossa começou no sábado, com a salinidade de abertura. Este ano, 9.307 alunos de 6 a 17 anos se inscreveram. Um recorde na história dos Jogos. Nas últimas edições dos Jogos GEM, nós tivemos uma participação em torno de 90 escolas. Este ano, nós tivemos uma participação, estamos tendo essa participação de 126 escolas. Em torno de 12.600, 12.800 alunos. As primeiras competições aconteceram nesta segunda-feira. A modalidade com maior número de inscritos este ano foi o futsal. Bem, o futsal é um esporte que está sempre em ascensão, em completa ascensão. A cada edição dos Jogos GEM, nós temos aí um volume bastante grande de novos inscritos. Para a Erika e a Gabriela, uma alegria em dobro no GEM. As primas chegaram em primeiro lugar na corrida. Estou muito feliz. É legal porque a gente treinou bastante e sempre é bom ganhar. O nosso objetivo é que elas continuem praticando atividade física para o resto da vida delas. Se for profissionalmente, tudo bem. Se não for, pelo menos ajude elas a manter a qualidade de vida enquanto profissionais de outras áreas.